E o doido que assim Era um prédio E aí Eu tava olhando pra ele e falei Nossa Parece que ele tá meio torto E tá mexendo Aí eu comei e assisti assim Tipo a queda dele Ai Cara, nada a ver mano Sei lá porque eu sonhei com esse negócio Tinha visto um filme de guerra Ontem, mas não Enfim, teve uns tiroteios nos prédios lá Não entendi a analogia Pra poder, tipo Um prédio específico que eu conheço E tal, né Próximo E sei lá, doideira Depois eu fui ajudar a galera, sabe Poder socorrer as pessoas, eu tava perto Fui correndo na rua, descendo de encontro com o prédio Mano, foi um bagulho muito louco Sei lá Ai, ai, não vou falar não Deixa pra lá A localização não precisa Mas é na frega Ô gente, então Sobre o meu sonho, né Tô vendo as mensagens de vocês aqui agora Esse daqui é tenso, hein Deus o livre Não aconteceu nada não Eu sonho Essa noite o prédio de trabalho dava desabando Pelo amor de Deus Sai pra lá Ai, mano Sempre tem, né O que significa a casa Depois eu que sou o tio das piadinhas Que vocês ficam falando, né Olha vocês aí também Pois é, mulher Eu, cara, não sei Foi um prédio Específico ali Na freguesia Mas Tô lendo aqui Acho que Não significa nada, não Mas tá tudo certo Eita Eu não tô sabendo, não Foi hoje? Pois é, mano Aconteceu hoje Olha que merda Prédio que cediu o racho Tupi Se liga Eu não tava sabendo, não Não vi Matéria nem nada hoje Eu, hein Sai pra lá Maluco O seu tá pior que o meu Sonho que acontecia um tsunami Mas São Paulo inteira respirava embaixo d'água Ah Então não Então Se a gente respirava Dava pra sobreviver Doideiro, ó Galerinha Outra coisa que eu tô vendo aqui, cara Cês bombaram o meu direct Foi referente A empresa que eu falei, né Poucos dias atrás agora É Do molho de tomate Da Fujini Né Que saiu Matéria falando do inquérito policial Não sei o que Eu tô abrindo aqui Vários, vários de vocês me mandaram aqui Lê, olha isso Olha isso, olha isso É Mandei uma Pergunta lá, né Alguma coisa pra Fujini Tô aguardando uma resposta Então não sei também Né Não sei o lado deles Mas enfim É isso aí Eu vi aqui Essa matéria aqui Ó Próxima Pra galera que tá Perdida Esse negócio do molho de tomate Eu Acho que foi No começo da semana Se eu não me engano Eu fui no mercado E tirei uma foto do carrinho Né Das compras que eu tava fazendo Aqui pra casa e tal E E você E o pessoal viu que tinha Eu peguei o molho de tomate Da Fujini E tava um pedacinho Apareceu um pedaço da embalagem E aí todo mundo começou a me falar Leandro A empresa Não sei o que Não pode mais vender E tal Sei lá Enfim Deu mó B.O. Eu não sabia E aí Esse Meu stories Né Até Eu Levantei uma questão aqui Junto com vocês Até pra saber Quem soubesse Me informar Porque eu não tava sabendo Se tava proibido de vender E tal Essas coisas, né Aí esse rolê do molho de tomate Né O que aconteceu Caiu isso Daí lá na Fujini A Fujini ficou sabendo Do meus stories aqui Chegou até eles E eles encaminharam O lado deles Informando Tipo, tecnicamente Olha, de fato Houve uma fabricação De um lote de maionese Maionese específico O produto Não era todos os molhos de tomate Porque você vê Fugir, né E tipo Daí entender que é tudo, né Mas não foi E de uma fábrica específica Do interior de São Paulo De um item lá Que É Enfim Eu repostei aqui E aí, né Eu achei interessante Eu vou lá A empresa mandou Mostrou o lado dela Eu vou só compartilhar Da mesma forma que eu levantei A questão, né Dos riscos E tudo que poderia Não saber o que tava acontecendo Eu achei pra compartilhar E agora, enfim Eu vi que eles já me responderam Agora à noite Eu acabei de ver, né Eles já responderam durante o dia Então vamos ver Se vier uma resposta e tudo Talvez eu compartilhe aqui com vocês Pra Efeito de conhecimento Que eu fiz lá atrás Acho que é justo fazer igual Uma pausa para uma boquinha Hum Mano Acabei de descobrir um negócio Essa bisnaguinha que eu tô comendo Tá vencida Faz uns dias já E eu dei hoje pra Gigi Ela comia Leandro, você deu um pão vencido Pra sua filha? Dei Dei Agora que eu tô vendo a embalagem Mas faz uns dias Começou dia nove Óbvio que eu não sabia Óbvio que eu não me atentei a isso E de fato Quando eu peguei o pãozinho hoje Sentia que ele tava um pouquinho durinho Mas enfim Tava com uma Um pregador Tá ligado? E Né O pregador Ele Nossa Ele não fecha tão bem Então eu pensei Ah tipo Entrou um pouco de ar Então né Acabou ficando um pouquinho mais duro Do que o normal Tá vencido Tá um brampãozinho Veio Mas Só Dá nada Né? E gente A Gigi tá com uma tosse Vocês escutaram ela tossindo Eu acho Nos stories anteriores Nossa Que a da dó Que ela tá Uma tosse chata Seca A gente foi ontem ao pediatra Tudo Ele até falou Leandro Cara A maioria dos meus pacientes Estão tudo com essa tosse Enfim A gente tá fazendo ela ação Tá dando umas coisinhas pra ela Que já melhorou Melhorou bem já Mas ainda tá Tipo Ela não sabe tossir Né? Então É aquela tosse Que você sente Que tá aqui E não é igual a gente Que Tosse Sei lá Já limpa Né? Então Puta Dá uma dozinha Aí às vezes Ela tem umas crises De tosse Tosse Uma em seguida Da outra Tem uma galera Mandando assim Leandro A Fabi tá ruim Tá zoado Infecção Não sei o que Vocês comeram aquele morro Não Ele ainda tá aqui A gente não comeu ainda Não foi morro Tá macio Mano Eu fui pegar Eu tô tomando vontade De tomar um leite Com o Nescau Cara Fui pegar o Nescau Adivinha Olha Eu vou ser sincero Aqui com vocês Mano Muito sincero Eu já meti no copo Pra tomar Só que Eu vi que tem uma marquinha Ali mais escura E aí Quer ver Acho que dá pra pegar Com a mão Ali Tcharam Vocês conseguem ver? Tipo um bichinho Acho que ele já tá morto É Vem uma olhada aqui Tá lotado já Que bichinho Não vou tomar uma luta Com o Nescau Bom dia Bom dia Sexta-feira Ontem acabei não falando Eu acho que não respondi O negócio do Do Nescau Sim Tava vencido Vocês acertaram Na resposta da enquete Tava vencido Fazia três meses Venceu em março Quase três meses Fazia tempo já Já aberto Tudo errado Enfim Pensei que dava pra tomar Mas Não rolou Isso daqui Isso daqui é a respeito Do Do pãozinho Lá da bisnaguinha Que eu tinha dado Pra Gigi Que tava vencido E eu não vi Só vi depois Mas é isso Não vai dar nada não Todo mundo bem Eu não é Tava vencido Tava vencido Tava vencido Tava vencido Tava vencido